Tchê, é o Lipe Hoje é mais trabo do Lipe Tchê, uu, tchê, ui, tchê Pitch, olá, que tal? Trago o flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pego seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando de pique esconder Escontendo a nota dentro de um burrito Eu sou brasileiro, elas me chamam de vingo Aumentando a fome, eu vou ficando mais bonito E ganhando distância desses falsos amigostinhos Pitch, olá, que tal? Trago o flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pego seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando de pique esconder Escontendo a nota dentro de um burrito Eu sou brasileiro, elas me chamam de vingo Aumentando a fome, eu vou ficando mais bonito E ganhando distância desses falsos amigostinhos E aí É isso, isso vai ficar pujinho Obrigado.